Pessoal, é triste, né? Triste demais quando a gente lembra que tem pessoas presas por coisas que a gente nunca viu. Presas até hoje, um tempo, um ano, mais de ano, né? Tem pessoas presas há mais de ano. Cara, você consegue imaginar como que está a cabeça dessas pessoas? Cidadão de bem, pagador de imposto, cometeu um ato de vandalismo, certo? Tinha que pagar, tinha que pagar com devido processo legal, do jeito certo, como diz a lei. Como diz a lei, a gente não viu isso acontecer. As pessoas têm que pagar pelos seus crimes, mas da maneira correta. Se a gente nunca viu, se aconteceu, já aconteceu no governo do 9, as pessoas viraram até carro lá, chegaram com o facão, com o foice, com esse povo do bem aí, esse povo do amor, fizeram toda essa baderna. E não deu em nada. É isso que a gente questiona. Não é que as pessoas não paguem pelo crime que cometeu, mas tem gente ali que está pagando por algo que ela não sabe. Ela não sabe o que ela fez. Ela apenas participou da manifestação. Pessoas que não entraram nem lá dentro dos poderes, nem entraram lá, estão guardadas até hoje sem saber o motivo. Consegue imaginar a cabeça dessas pessoas sabendo que elas estão ali sendo usadas como exemplo? Como fazia nas antigas, né? Pendurava a pessoa na árvore, fazia aquelas atrocidades lá e deixava lá pendurada, que era para as outras pessoas verem. E olha, não fale mal do careca, hein? Porque senão nós vamos terminar que nem essa pessoa aqui. É isso. É isso. O que vem na minha cabeça é isso. Porque tem pessoas lá que não cometeram nada e estão naquela situação. Não dá para acreditar que seja algo diferente, né, gente? Mas, infelizmente, ninguém pode fazer nada. Quer dizer, pode. Só que os que podem fazer são canalhas vendidos. O poder legislativo está de joelho para esses caras. De joelho. De joelho. O povo tem que lembrar desses caras. De joelho. Salvo. Três ou quatro. O resto são todos vendidos. Te joelho. Do meu apoio.